O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas entregou esta quinta-feira instrumentos musicais à Escola de Música Mundo Novo, em Eugênio Lima Praia, no âmbito do programa Bolsa de Acesso à Cultura. Esta é a primeira de 80 escolas de música que vão receber apoio às artes a nível nacional. Ao reforçar os financiamentos às escolas de ensino artístico do país, o Ministério da Cultura e Indústrias Criativas espera a prestação de contas, declarou o titular da pasta da cultura. Abrão Vicente fez a entrega de cinco instrumentos musicais à Escola de Música Mundo Novo, em Eugênio Lima, esta tarde. Ocupar as crianças nos bairros ditos periféricos das grandes cidades dos bairros das comunidades para o ensino artístico, porque tendo professores disponíveis, tendo mestres disponíveis, alguns com formação superior, outros não. Para partilhar o seu conhecimento nas comunidades, achamos que era fundamental também que esses professores e essas escolas, primeiro, fossem formalizadas, segundo, recebessem algum tipo de gratificação para a sua também formalização. Dado que todas as escolas, para terem acesso aos fundos, têm que se formalizarem. 80 escolas do país vão receber instrumentos musicais, segundo a coordenadora do programa Bolsa de Acesso à Cultura, do Ministério. A entrega dos instrumentos à Escola de Música Mundo Novo é um apoio à inclusão de cerca de 20 crianças que dão os primeiros acordes musicais. A escola é uma escola bastante recente, até nem seis meses, mas é uma escola que vem com proposta forte, para ajudar a nossa comunidade, no sentido de ter inclusão social e também de fazer nossos meninos que a gente se proteger na rua. A gente se proteger através de projetos inovadores, através de projetos que estão a fazer a gente incluir dentro da sociedade. Interação entre as diversas escolas artísticas de Berlavento ao Santa Vento é uma das metas a atingir, afirmou o titular da Pasta da Cultura. Em 2020, tínhamos este plano como prioritário, um grande concerto no Auditório Nacional, com as escolas a sul e no Centro Cultural de Mineiro com as escolas a norte do país. Infelizmente a pandemia trocou-nos as voltas e nós esperamos que esta nova variante que agora está em voga não seja tão terrível como se apregoa, para que consigamos de facto dar palco a estes alunos. Eu acho que será fundamental o dia em que todas as escolas do Bolsa de Acesso à Cultura estejam no mesmo espaço, as de artes plásticas, as de dança, as de música e as de outras práticas, para que de facto possamos mostrar o grande impacto que este programa tem tido nas comunidades. O programa Bolsa de Acesso à Cultura é implementado pelo Ministério da Cultura e Indústrias Criativas desde 2017 na perspectiva do programa do Governo de incentivar o ensino artístico nas comunidades e a inclusão social através da cultura.